Mando alegre para a glória Aleluia, aleluia Onde és tu que deseja estar em brevemente Aleluia, aleluia Aleluia, canta ele a linda velha Onde és tu, o seu grande salvador Estarei para servir neste mundo Na presença do meu rei e do Senhor Onde todos os dias está chegando Aleluia, aleluia Onde todos os milhos encontramos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, canta ele a linda velha Onde és tu, o seu grande salvador Estarei para servir neste mundo Na presença do meu rei e do Senhor Um milenio Passará o meu rei e do Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, canta ele a linda velha Aleluia, canta ele a linda velha Aleluia, canta ele a linda velha Na presença do meu rei e do Senhor